Vou falar que por enquanto não quero mudar Sozinho, mas com todo mundo Eu sou livre pra dizer Tchau pra você Valeu, galera. Foi ótimo. Já vai? É, eu tenho que ler. Beijo pra quem fica. Nossa, que pressa pra deixar o porão, né? É, porque eles não estão mais... Ok, deixa pra lá. Pode falar. Não, nada disso. Olha só, a gente não tá mais junto, mas eu ainda escuto. Não tô surdo não, tá? É porque deve ter areia ainda no seu ouvido, né, Pedro? Você vai começar? Ninguém vai começar nada, tá? É, até porque DR tem hora pra acontecer e aqui não é lugar pra acontecer. Eu tô muito livre de DR, tá? Ah, nunca tem DR, ele não fala nada. E precisa quando você fala pelos dois? Isso vai longe, hein? Será? Alô, eu tô aqui ainda. Por muito tempo. Tempo zero, saindo. Tempo zero, saindo. Patricinha mesmo. Eles meio que podiam voltar, né? Só pra gente ficar feliz. Só pra não ter clima no ensaio. Porque feliz... A gente já tá. É, sim. Tchau. 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 Tchau, tchau.